Capricórnio, tudo bem com você, Capricórnio? Como você está? Essa é a sua energia diária, sexta, terça-feira, dia 26, né? Feliz Natal pra você, Capricórnio. Vamos ver aí o que você vai estar vibrando, desejando, sonhando e emanando o universo. É, concretização, energia de concretização, força, autoridade, poder aí de realização, apesar aí de não demonstrar os seus sentimentos, nem palavras e caráter, você tem caráter. É, momento aí de racionalizar, racionalizar. É, tenha coragem, foco, acredite aí no seu poder, você é mais forte do que você possa imaginar. E também aí, boas notícias que pode estar chegando para você nesta terça-feira, independente de que área seja. Também vem aí com poder de iniciativa, acontecimentos rápidos e novos caminhos abertos para você. E... Você pode estar recebendo um certo tipo de recompensa nesta terça-feira, ou ao invés, também pode ser uma penalidade justa, ou recompensa, ou uma penalidade, vai depender do que você andou fazendo, plantando, não é? É isso. Você andou fazendo nesses últimos dias, projetos espiritual aí de uma mentoria forte e energética para você. Tome posse aí do que é seu, com coragem, foco e fé. Faça acontecer, bora lá então, fazer acontecer, certo? É, vem muita energia. É... O que que tá acontecendo com você aí? Você tá se sentindo preso, focado por algo ou por alguém? É isso? Hum? Capricórnio, é... Tá sentindo que alguém trancou os seus caminhos? Saiba que os seus caminhos não estão trancados, eu não fecho os seus caminhos trancados aqui, não. É apenas uma energia aqui, você está dentro de você, que você está sentindo. Você tá na fase do achismo, eu acho, eu acho. Não, você não acha nada, não tem nada aqui. Apenas é você que não tá conseguindo, tendo capacidade aí de enxergar. Um palmo na sua frente. Bora aí tirar essas vendas dos seus olhos pra você poder enxergar o que está na sua volta. Vai ter que ter uma atitude rápida aí. Nessa terça-feira ou nos próximos dias, vem sim uma oportunidade pra você, você vai ter que escolher entre duas pessoas, ou entre duas coisas, ou entre dois empregos, ou entre ficar ou ir embora. É o que veio pra você, sinto muito, mas... E você queira ou não, porque a carta da justiça é estar aqui na mesa, então... Vai ou vai acontecer. De qualquer forma vai acontecer, certo? Precaução pra você. Pra esta terça-feira... Você pode estar lidando com uma pessoa bem audaciosa aí... Nesta terça-feira, uma pessoa jovem, tá? Tenha cautela com essa pessoa jovem... Eu não sei se essa pessoa vem trazendo uma notícia pra você... Ela pode até vir bater na porta da sua casa pra trazer essa notícia pra você... E vem notícia duplificada, tá? E... E sinceramente, eu acredito que é notícia voltada pro lado amoroso. Eu não sei se você tá esperando por uma resposta de alguém... Alguém que já fez parte da sua vida... Acredito que é uma pessoa que já fez parte da sua vida... Não é uma pessoa nova, não é. É um ex? Energia de ex? Bom... Cabe a você... É você que tem que decidir... Se você quer se envolver com a sua energia de novo ou não... E eu apenas sou autorotista e te trago a mensagem apenas isso... Aí quem vai decidir é você, certo? E as suas energias das fadas veio pra você praticar... Com a prática diária você pode aprimorar suas habilidades... Com a prática de talentos e talentos e aumentar aí a sua confiança... Gratidão, Capricórnio!